Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Ida linda de Aguiar Matos, nasceu em 12 de outubro de 1913 no Rio de Janeiro. Desencarnou em 22 de janeiro de 1999 no Rio de Janeiro. Ida linda de Aguiar Matos, filha de Joaquim Ferreira de Aguiar e dona Isabel Rosa Brandão de Aguiar. Realizou apenas o curso primário. Alto de Tata, alcançou invejável cultura, tornando-se escritora e jornalista. Casou com Armando de Oliveira Silva Matos. Tiveram apenas um filho. Armando de Aguiar Matos, médico já desencarnado. Criou vários filhos adotivos. Deixou dois netos. Seu esposo a precedeu no retorno à espiritualidade. No dia 31 de dezembro de 1998, foi hospitalizada em consequência de fratura do fêmur. Estava passando bem, pronta para regressar ao lar. Quando sofreu uma embolia cerebral e a desencarnou. Apesar de filha e neta de espíritas, ainda muito jovem optou pelo catolicismo. Tornou-se espírita, no entanto, graças à sua mediunidade. Se manifestando em 1931, quando passou a frequentar um grupo familiar. Em 1934, já casada, morando em Nova Iguaçu, iniciou seus estudos doutrinários com o professor Leopoldo Machado. E juntamente com Marília Barbosa, foi uma das fundadoras da Associação Espírita Seara de Jesus, em Nilópolis. Depois, ainda com Marília Eleopoldo, fundou o Lar de Jesus, para meninas órfãos, assumindo a secretaria. Em 1941, foi eleita vice-presidente do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, no Irajá. Nesse mesmo ano, fundou a Instituição Cooperadoras do Bem Amélie Baudu, com Jaime Hollenberg de Lima, em Vila Isabel. A finalidade era levar o Evangelho aos detentos e amparar suas famílias. Em 1947, Aurino Barbosa Souto, convocou-a para dirigir, na Liga Espírita do Brasil, o Departamento de Educação, tomando a responsabilidade de criar aulas de moral cristã, em diversas casas espíritas, para crianças de 4 a 12 anos. De 1956 a 1988, criou 16 escolas espíritas nas unidades prisionais do Rio de Janeiro, duas das quais, uma em Cuiabá, Mato Grosso, e outra em Pelotas, Rio Grande do Sul. Médium, consciente de seus deveres, possuía as faculdades psicofônica, psicográfica, auditiva e cura. Era muito inspirada em suas palestras. Escreveu 4 livros, Fatos e Comentários, A Mulher no Lar e na Sociedade, Conversando com Você, e Curas através da Ectoplasmia. Publicou ainda diversos obsculos e livretos, inclusive, depoimentos de diversas pessoas beneficiadas em reuniões mediúnicas. Foi membro superior da Liga Espírita do Brasil, no Solar Bezerra de Menezes e da Fundação Espírita Cristã Paulo de Tarso, mantenedora da Rádio Rio de Janeiro. Foi uma das fundadoras do APRAGEI, Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores Espíritas. Espírita abnegada, se insera em todas as suas iniciativas, formou um vasto círculo de amizades e de admiratores de sua obra. Ela difundiu o Espiritismo por todos os meios e formas. Podemos afirmar que ela teve uma vida missionária. Por tudo isso, pela sua vida, ainda a linda de Aguiar Matos está, no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas. Apresentação, Seira Oliveira.